Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. O assunto de hoje é pulso eletromagnético ou PEN. Esse assunto já foi muito requisitado pelos nossos inscritos e nós vamos trazer agora neste vídeo o que é o pulso eletromagnético, quais são as principais aplicações, a questão do uso militar como arma e também vamos fazer, vamos desenvolver um pequeno protótipo que vai mostrar o funcionamento do PEN em pequena escala, escala, obviamente, né? Lembrando que o objetivo aqui é técnico-educacional, portanto, esses dispositivos são perigosos e podem causar danos em equipamentos eletrônicos, portanto, muito cuidado, todo cuidado é pouco ao fazer circuitos que gerem pulsos eletromagnéticos de alta energia, ok? Então, vamos lá. O que é o PEN? PEN, em inglês, você localiza também como EMP, Electromagnetic Pulse, que é a mesma coisa, né? PEN ou EMP. Ele basicamente seria um pulso de alta energia que espalharia frequências em largo espectro no campo eletromagnético, ou seja, geraria um pulso de grande capacidade de energia em múltiplas frequências. As origens são muitas, você pode ter um pulso eletromagnético de origem natural, por exemplo, através de explosões solares ou estelares. O que acontece? Até, creio que há uns dois anos, houve uma notícia de que o número de explosões solares e a intensidade delas poderia estar gerando campos eletromagnéticos, pulsos eletromagnéticos de alta intensidade, que poderiam interferir aqui na Terra, inclusive paralisando redes elétricas e redes de telecomunicações, por conta desses fortíssimos pulsos que vêm das explosões solares. Isso é uma causa natural. Já teve relatos de situações que aconteceram em determinadas regiões do planeta, que foram bombardeadas por esses pulsos de origem natural, ok? Por outro lado, você também tem a origem artificial, feita pelo homem, onde são construídas bombas de pulsos eletromagnéticos. Normalmente, essas bombas são lançadas em altíssimas altitudes e de lá ela dispersa um pulso eletromagnético de intensidade altíssima com o objetivo de incapacitar o inimigo. Como isso? Qual a consequência de eu gerar um pulso desse? Normalmente, esse pulso vai interferir diretamente na operação de redes elétricas, causando um colapso por conta de um curto circuito que vai acontecer desligando toda a rede elétrica daquela região e também a rede de telecomunicações. Então, celulares e outros sistemas que utilizam antenas estariam prejudicados sem funcionamento na hora do pulso eletromagnético. Então, haveria um caos, obviamente, muito grande naquela região atingida. Vários países que têm uma capacidade bélica muito grande têm feito estudos e pesquisas para desenvolver esse tipo de armamento, ok? É óbvio que exige uma energia muito grande, então são bombas de volume considerável e que precisam ser lançadas a partir de um míssil ou mesmo de um avião em alta altitude para poder ter algum efeito. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay que fornece placas de circuito impresso de qualidade profissional aqui para o canal, continua com a sua oferta de 10 placas dupla face 10x10 por 5 dólares, sendo que na primeira compra você tem um cupom de 5 dólares de descontos, pagando somente o frete. As placas têm qualidade excepcional e eu tenho utilizado aqui para os projetos do canal EletroLab, assim como para alguns outros projetos externos. Ok, pessoal? Voltando então para o nosso vídeo. Em contrapartida, os países também desenvolvem processos de proteção dos seus equipamentos para que tenham o mínimo dano possível caso haja um ataque com uma bomba de pulso eletromagnético, ok? Então, outra coisa, lá na época que lançaram as bombas na Segunda Guerra Mundial, bombas nucleares e também experiências com bombas nucleares, percebeu-se que bombas nucleares também causam a geração de um pulso eletromagnético. Então, não precisa ser necessariamente uma bomba de pulso, que ela é basicamente feita apenas para provocar o pulso eletromagnético. Mas com a própria bomba atômica também gera um pulso eletromagnético que pode causar danos em equipamentos e paralisar equipamentos elétricos e eletrônicos, ok? Bom, basicamente como ele funciona? A base do pulso eletromagnético é a lei de Faraday e a lei de Lenz, onde as correntes elétricas criam campos magnéticos que vão induzir corrente em condutores próximos. Então, como a intensidade é muito grande, há uma transmissão desse pulso a longa distância e esse pulso interfere em duas correntes altíssimas nos condutores dos dispositivos e acabam danificando esses dispositivos por sobrecarga ou por curto-circuito mesmo, ok? Como proteger? Basicamente melhorando as blindagens desses equipamentos. É óbvio que uma intensidade muito alta pode até passar certos tipos de blindagem. E a maioria não consegue ter uma blindagem suficiente para suportar um pulso eletromagnético de altíssima intensidade. Há muita coisa aí que a gente assiste em filme que é produção hollywoodiana, né? É uma coisa, é uma fantasia, é um exagero. A gente tem alguns exemplos aí, em filmes, por exemplo, o Fast and Furious, né? O Velozes e Furiosos. Tem uma cena clássica de uso do pulso eletromagnético, que é um exagero ali, até porque ele transporta aquilo num carro. Então, seria meio complicado de usar daquela forma. E também tem um efeito especial que parece que ele está movimentando o terreno, né? Ou fazendo deslocamento ali, no caso de neve. E o pulso eletromagnético não desloca massa, né? Não tem essa capacidade. Não é um pulso sônico diferente, né? Existem armas de pulsos sônicos também, que são pulsos mecânicos, né? Fisicamente, um som é uma onda mecânica. A onda eletromagnética, pela física newtoniana, ela não tem massa, né? Então, ela não vai deslocar nada. Ela vai apenas causar uma disrupção dos equipamentos eletroeletrônicos, ok? Então, há muita fantasia, embora a gente saiba que existe e é realmente uma arma que pode ser eficaz em algumas situações. Bom, sobre mitos e fatos, o que a gente pode citar aqui com relação a mitos e fatos? Umas perguntas que normalmente sucedem sobre pulso eletromagnético, eu selecionei algumas mais clássicas. Uma delas é, o pulso eletromagnético destrói baterias? A resposta é que não é provável que aconteça. Até porque as baterias são feitas de material, de placas de metal muito espessas, que não são afetadas por pulsos eletromagnéticos. Agora, existe o risco de, se elas estiverem carregando numa rede elétrica, se a rede elétrica for afetada, o pulso vai entrar e vai danificar e pode danificar, botar a bateria em curto em alguma situação. Mas ela por si só, se não estiver conectada à rede, pouco provável de dar algum tipo de dano. Outra coisa, se os carros parariam com o pulso eletromagnético, em Hollywood a gente vê nos filmes que os carros ficam todos parados, né? Quando há o pulso. O que acontece? Se não tiver uma blindagem adequada, é muito provável que os carros mais modernos, que cada vez usam mais microprocessadores nos seus sistemas, realmente, eles parem. E que possa até queimar esses circuitos, dependendo da intensidade. E aí, ele não ligaria mais também. E carros mais antigos, que não usam essas tecnologias, resistiriam à situação do pulso. Mas, isso é uma questão teórica. Não fizeram, digamos, experiências suficientes para comprovar se eles parariam, em que proporção parariam. Mas que há um risco há, justamente pelos carros serem modernos, serem cada vez mais eletrônicos. Ok? Uma outra pergunta é se os telefones celulares parariam. Bom, você pode até não queimar o telefone celular, se você tiver uma situação que ele está protegido. Mas a rede de transmissão de celular pararia, porque ela fica externa, as estações radiobases são externas, e certamente elas seriam afetadas no caso de um ataque com o pulso eletromagnético. Então, o celular poderia ligar, mas ligar para você usar, mas não teria acesso à internet nem ao próprio celular. Uma outra questão, se o pulso eletromagnético destrói marca-passos. Bom, essa é uma questão delicada, até perigosa. Normalmente, se tiver grande intensidade, ele pode danificar o marca-passos, dependendo da situação. Não há ainda testes suficientes para comprovar. Agora, que o risco existe, existe. Até mesmo com esses dispositivos que a gente está tentando montar o protótipo, não é muito, digamos, recomendável fazer testes com ele próximos a pessoas que utilizem marca-passos. E, por fim, uma última pergunta com relação aos aviões. Os aviões cairiam se houvesse uma explosão, uma bomba de pulso eletromagnético? Bom, segundo os fabricantes, os sistemas eletrônicos do avião poderiam parar e tornar o avião com uma dificuldade muito grande de ser pilotado. Mas, alguns processos nos aviões permitiriam uma manobra manual do avião. E seria muito difícil, porém, não impossível do piloto conseguir manobrar manualmente e pousar o avião com alguma técnica. Existem simuladores para simular essa situação de perda total da eletrônica a bordo. Bom, pessoal, vamos ver agora aqui o nosso protótipo. O que eu fiz? Há algumas maneiras de você gerar pulsos eletromagnéticos. Se for um pulso só, você pode gerar, por exemplo, através de uma descarga de um supercapacitor. Faria um grande pulso e geraria um único pulso de alta energia para poder fazer a aplicação de, por exemplo, travar um sistema ou até mesmo queimar um sistema eletrônico. Principalmente se for um sistema digital, que facilmente, se não tiver uma blindagem adequada, pode ser afetado. Os sistemas analógicos são mais difíceis de você causar danos. Teria que ter uma energia maior. Mas os sistemas digitais que utilizam níveis de sinal mais baixos, são mais sensíveis, queimariam com mais facilidade. Você imagina um microcontrolador, um microprocessador, que tem uma alimentação de 3.3 volts. Quer dizer, uma tensão alta induzida lá, se não tiver uma blindagem adequada, você queima facilmente aquele circuito. Já um circuito analógico, que trabalha com 12, 15, 20 volts, tem uma folga maior. Então, teriam menos risco de ser danificado. O que eu fiz aqui para ficar prático? Eu vou utilizar uma forma de gerar pulsos em sequência, usando alta tensão. Há alguns protótipos por aí que você pode encontrar, que utilizam a mesma técnica. A forma mais fácil de você fazer com o nível de energia mais baixo. Então, primeiro, um gerador de alta tensão é necessário. A gente precisa ter um gerador de alta tensão. O diagrama esquemático dele é muito simples. Você tem aqui um gerador de alta tensão. Na saída do gerador de alta tensão, você vai gerar o arco voltaico aqui nesse gap. Esse arco vai garantir que você gere os pulsos em uma determinada frequência. E na saída desse gap, você vai botar uma bobina que vai fazer a propagação do pulso eletromagnético. Então, você tem aqui o que a gente chama de spark gap. Spark gap, que é justamente aquela distância entre dois pontos para você gerar um arco. O gerador de alta tensão. E aqui é uma alimentação de baixa tensão. Para facilitar e tornar ele portátil. A ideia é fazer um que você consiga trafegar e mover ele portátil usando pilhas. Então, a forma mais fácil e mais barata é utilizando esse dispositivo aqui, que é um gerador de alta tensão que você compra aí na internet, que pode gerar tensões da ordem de alguns quilovolts. Ele, no anúncio dele, ele diz que gera quatrocentos mil volts, o que não é verdade. Então, ele deve gerar alguma coisa entre vinte e trinta mil volts. E ele tem uma entrada de seis volts, o que permite a gente usar, por exemplo, quatro pilhas. Eu vou gerar uma baixa potência aqui, mas o suficiente para gerar um bom arco aqui nesse gap. Vou aproximar aqui para vocês verem. Eu fiz aqui o gap. Então, eu vou abrir um arco aqui nessa distância, mais ou menos um centímetro. Você pode ajustar aqui. E aqui uma bobina com cerca de quinze voltas, quinze espiras. Existe uma forma também que o pessoal costuma fazer, que é colocar um capacitor aqui em série para que ele sintonize uma determinada frequência. Para esse tipo de gerador aqui, não é aconselhável. Mas se você usa um gerador mais forte, por exemplo, aquele que eu usei lá atrás para fazer a escada de Jacob, que utiliza um flyback, ele tem uma intensidade bem maior. Só que ele não é portátil. Ele precisa de um oscilador com mosfet. Eu já mostrei lá naqueles vídeos como fazer. E usa uma fonte de alta potência. Aqui, certamente, eu vou gerar um pulso bem mais forte do que esse daqui. Mas esse daqui para teste, ele funciona bem. Vocês vão ver ele funcionando, ok? Então, basicamente, eu vou alimentar o gerador com seis volts. Ele vai gerar o arco aqui. Vai centelhar, gerando pulsos que vão ser propagados pela bobina, o que estiver adiante dela, ok? Então, vamos fazer alguns testes aqui ligando. Caso vocês queiram montar, basicamente, esse gerador aqui, você compra. Aí tem no Mercado Livre para vender. É um gerador de alta tensão. Alimenta-se com seis volts. Inicialmente, eu vou alimentar com uma fonte, para não ter problema aqui de corrente. E depois a gente pode alimentar com quatro pilhas aqui. E botar isso aqui numa caixinha, fazer isso portátil. Tá? E aqui a bobina, como eu já falei, em torno de quinze voltas. Pode ter entre dez e vinte voltas. Vale fazer a experiência para ver qual é o melhor desempenho. Assim como vale também ajustar aqui esse gap aqui com mais ou menos distância, com maior ou menor distância, para ver o desempenho final, ok? Então, vamos ligar aqui e fazer alguns testes. Bom, pessoal, inicialmente, eu coloquei a câmera a uma distância um pouquinho maior para evitar problemas. E assim como o microfone. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui alguns pulsos e eu fiz aqui esse LED preso a essa bobina, de modo a gente ver o LED acendendo com a transmissão aqui do pulso, só para a gente enxergar o pulso. Depois a gente faz uns testes mais radicais, ok? Então, eu tenho aqui uma chave de pulso, eu vou pressionar aqui e a gente vai ver o LED acendendo. Ó, novamente. Não sei se dá para ver o LED bem nesse ângulo, deixou. Aqui assim. Pronto, vamos ver aqui o LED novamente. Ok? Creio que dê para ver o LED acendendo. Assim como acende o LED, eu posso também acender uma lâmpada. Essa lâmpada eletrônica aqui, aproximando aqui do campo, ela também vai acender. Vamos lá. Vamos tentar diminuir a luz. Para ver melhor essa intensidade. Ok. Acendendo com o pulso. Bom, e agora, uns testes um pouco mais radicais. Vamos pegar essa calculadora aqui. Vou botar aqui com a iluminação. Vamos ver o que acontece com ela. Eu vou botar aqui. Deixa eu posicionar melhor. Para a gente ver. Vamos botar um número aqui qualquer. Isso. Agora eu vou dar um pulso aqui nela. Olha, zerou. Novamente. Consigo resetar a calculadora. Com um pulso bem rápido, inclusive. Um pequeno pulso, eu reseto a calculadora. Bom, eu peguei aqui essa folha de alumínio aqui de cozinha e vou colocar um número aqui, vou botar cinco, oito, nove. E vamos cobrir a calculadora com essa folha de alumínio, que vai funcionar tipo uma gaiola de faraday. Vamos lá, só confirmando aqui, ó, cinco, oito, nove, vou botar aqui e agora eu vou dar o pulso, ok? Vou fechar aqui para a gente ver, ó, vou aplicar o pulso. Três vezes. Continua cinco, oito, nove. Ok? A blindagem funcionou, impediu que o pulso atingisse a calculadora. Agora, sem a blindagem, vou dar um pulso só. Zerou. Ok? Agora, vamos ver se a gente consegue danificar a calculadora com pulsos mais intensos. Ah, eu vou aplicar aqui embaixo dela, do lado, em posições diversas aqui e ver o que acontece. Vamos botar aqui um número qualquer e vamos aplicar aqui os pulsos. Com ela desligada, inclusive. Ok. Não liga mais. Acho que eu queimei a calculadora. Tirei a pilha, botei novamente. Vamos lá. Fechei. Queimada. Ó. Foi embora a calculadora. Eu apliquei o pulso nesse sentido. E a calculadora foi embora. Então, dependendo da forma que você aplica, na direção que você aplica o sinal, você pode danificar uma calculadora. Você pode danificar um videogame desses pequenos. Você pode danificar um celular. Muito cuidado, portanto. A ideia aqui é mostrar como funciona o pulso eletromagnético e não sair destruindo equipamentos por aí. Por isso, o cuidado, todo cuidado é pouco. E aqui mostrando também que uma blindagem adequada é o suficiente para proteger desses pulsos que podem vir, por exemplo, de origem natural, que geralmente chegam em intensidade menor aqui. Não seria muito possível proteger tudo o que fosse equipamento de um caso, no caso de uma guerra, com uma bomba efetiva de pulso eletromagnético. Mas muita gente trabalha para que os equipamentos tenham cada vez mais blindagens e mais proteções, não só para os pulsos de origem natural, mas para esses possíveis pulsos, no caso de uma arma, de um armamento ibérico. Ok, pessoal? Então, muito cuidado, olha, ela não recuperou mesmo. Estou pressionando aqui para ligar, desligar, ligar, qualquer outra tecla. É uma calculadora baratinha, essa calculadora aqui, de camelô. E propositalmente eu usei ela sabendo do risco de queimá-la. Ok? Então, muito cuidado aí com os testes, principalmente quem usa algum tipo de equipamento eletrônico, como marca passos e equipamentos de alíquota. Audição, né? Equipamentos para surdez também, correm o risco de ser danificados com pequenos dispositivos como esse. Agora, querendo fazer experiências em laboratório ou levar para mostrar em feira de ciências ou algo do gênero, ele pode ser usado de forma portátil. Então, vou só mostrar aqui que a capacidade dele permanece se nós acoplarmos aqui as pilhas. Vamos botar aqui, sempre é bom botar com uma chave, né? Até porque uma coisa importante é que ele não suporta você, esse tipo de gerador de alta tensão, não suporta ficar ligado por muito tempo. Então, você deve dar pulsos com duração de alguns segundos no máximo e se usar constantemente, dá sempre um intervalo de dois, três minutos, porque ele superaquece internamente e pode queimar com facilidade. Então, não é para usar direto. Outra coisa que o pessoal vai pensar, se ele pode ser usado como uma arma taser. Sim, pode, também pode. Aqui, nessa parte aqui, ela ficaria do lado de fora de uma caixa e você transformaria ele no taser, removendo a bobina. Aí, não faria, digamos, a emissão desse pulso a uma distância maior e ficaria limitado a gerar apenas alta tensão lá na extremidade. Então, ele pode ser também uma pequena arma taser. Então, tá aqui o conjunto totalmente independente, sem fonte. Colocaria isso aqui dentro de uma pequena caixa com essa bobina com os fios aqui mais curtos do lado de fora, que seria o emissor. O gerador de gap pode ficar de spark gap aqui. Poderia ficar dentro da caixa, numa área protegida, isolada. E aqui você tem o conjunto totalmente autônomo. Olha, eu vou pressionar aqui. E uma intensidade bastante razoável, hein? Com pilhas, hein? Ok? Garantindo que aqui nós temos a emissão. Vou botar aqui o ledzinho novamente. Do pulso eletromagnético. Vamos dar uma aproximada aqui pra gente ver bem. Bem esse led aqui. Ok. Vamos lá. Ok, pessoal? Bom, é isso que eu queria mostrar pra vocês. O que que é o pulso eletromagnético. Como fazer um pequeno protótipo. Muito cuidado. Mais uma vez, eu reforço da importância de ter cuidado com pessoas que utilizam equipamentos eletrônicos, médicos e também com os seus próprios equipamentos eletrônicos nas redondezas dessas experiências que vocês fazem, né? E cuidado também pra evitar qualquer tipo de uso ilícito pra esse tipo de produto, ok? Espero que vocês tenham gostado. Foi um pedido já de algum tempo de a gente comentar o que que é o pulso eletromagnético, como ele funciona e montar um protótipo. Se precisar de protótipo de maior energia, vai precisar trocar a fonte que gera alta tensão aqui por um circuito muito mais potente, né? Um circuito com flyback já geraria uma potência maior. Desde que o oscilador fosse mais potente também e uma fonte robusta pra gerar essa energia necessária. Lembrando que a gente tá limitado aqui a energia, nesse caso aqui das pilhas. Veja, elas podem dar picos aqui de 3 amperes até, por 6 volts, eu consigo 18 watts de energia aqui. Com as perdas que eu vou ter nessa transformação, eu não vou chegar nem a 15 watts de potência. Então, eu não vou gerar um pulso que chegue a 1 metro de distância, 2 metros de distância. O pulso vai chegar com dano a 10 centímetros de distância. Então, é um equipamento portátil pra uso muito próximo ao equipamento. Por isso que eu consegui fazer o teste aqui na bancada e ele não danificou outros equipamentos aqui. Como, por exemplo, a câmera que está fazendo esse filme. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, cliquem no like. Não deixem de se inscrever no canal, que é muito importante. Muita gente assiste aos vídeos e não se inscreve. Não custa nada marcar aí a inscrição e o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. E ajudando assim o canal a crescer, ao canal a ser engajado dentro do YouTube. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo e um grande abraço.